O Tribunal de Justiça do Estado determinou que a Prefeitura e o Estado façam o pagamento das parcelas de custeio às empresas do transporte coletivo da região de Goiânia e região metropolitana. E agora, quase 8 milhões de reais que estavam depositados em juízo devem ser repassados para as concessionárias do sistema metropolitano. Ou seja, eu, você, nós estamos batendo dinheiro agora para as empresas de ônibus. Fred Silveira, conta pra gente aí. No ano passado, bem no começo da pandemia, as empresas que operam o transporte público na região metropolitana de Goiânia pediram socorro ao poder público. Elas alegaram queda de 70% na receita por causa da crise da Covid-19. Foi criado então o Plano Emergencial para dar equilíbrio ao sistema de transporte público durante o período de pandemia. O governo do Estado apresentou seu próprio plano emergencial. Na época, a Justiça sugeriu que Goiânia e os outros 17 municípios que fazem parte da região metropolitana aderissem ao plano do governo ou apresentassem um plano emergencial próprio. Apenas Goiânia apresentou o seu próprio plano. As outras cidades tiveram que se manifestar à Justiça e agora cabe à Justiça homologar o plano emergencial e atribuir o dever que cada município vai contribuir financeiramente. O plano emergencial, tanto do governo do Estado quanto de Goiânia, são muito parecidos. O único desencontro é com relação ao pagamento da gratuidade. O governo de Goiás acredita que Goiânia tem que pagar essa despesa. Já o município diz que quem tem que pagar essa conta é o governo do Estado. A proposta do município de Goiânia é uma proposta que concorda com o percentual praticamente idêntico àquele sugerido pelo Estado, mas o que ela quer é o seguinte, é que o Estado de Goiás, porque foi ele quem concedeu as gratuidades, que ela arque, que o Estado de Goiás arque com essas gratuidades. E os municípios integrantes do sistema arquem cada um deles proporcionalmente com as despesas correspondentes ao uso que eles fazem do sistema. No ano passado, foram feitos depósitos de mais de 23 milhões e meio de reais nas contas das empresas, referentes aos meses de março e abril. Só o Estado repassou até o início desse ano mais de 7 milhões e meio de reais as empresas. Já Goiânia fez o repasse da primeira parcela de 12 vezes, no valor de quase 5 milhões de reais. Esses documentos que o jornalismo da Record teve acesso mostram recibos de alguns valores que já foram transferidos para cada empresa. A Rápido Araguaia recebeu mais de 1 milhão e 300 mil reais. A Metrobus recebeu mais de 735 mil reais. A HP Transportes, mais de 1 milhão e 352 mil reais. A Aviação Reunidas recebeu 330 mil reais. A Cotego, que é a cooperativa de transportes do Estado de Goiás, recebeu mais de 345 mil reais. Mesmo com esse dinheiro na conta das empresas, desde que esse plano emergencial foi criado, nada mudou no transporte público. As empresas até apresentaram planilhas demonstrativas com a comprovação detalhada dos gastos desses recursos. A Rápido Araguaia disse que somente nos meses de março e abril do ano passado, os gastos com folha de pagamento e combustíveis ultrapassaram os 14 milhões e meio de reais. A HP Transportes disse que teve um gasto de quase 13 milhões de reais com as mesmas despesas. Já a Cotego apresentou despesas de quase 350 mil reais com pagamento de fornecedores. A Metrobus disse que gastou mais de 700 mil reais também com folha de pagamento. No demonstrativo de despesas da Aviação Reunidas, os quase 3 milhões e 800 mil reais também foram gastos para pagar funcionários e combustível. Nessa semana, saiu uma decisão preliminar da Justiça favorável às empresas do transporte público. A juíza da 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual permitiu que parte do dinheiro depositado na conta da Justiça pelo Estado e pela Prefeitura de Goiânia seja repassado às empresas. Lécio, me dá dois contas aí. André, me dá, 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 me dá aí. Vou fazer uma vaquinha aqui para ajudar as empresas de ônibus. Eu tenho cinco contas aqui, ó, me dá, 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 me dá. Gente, atenção, as empresas de ônibus de Goiânia estão quebradas. Os empresários têm casa em Miami, me dá, obrigado. Mas, aí, ó, me dá aí, Cláudio, me dá um dinheiro aí. Ó, ó, eu tô precisando de cinco conto. Eu tô precisando de dinheiro para ajudar as empresas de ônibus. Coitadinha, gente, eu tô numa dó. O pessoal mora nos barracos, tem dono de empresa de ônibus aqui em Goiás que mora lá em Miami. Tem dono de empresa de ônibus que mora em casa de cinco milhões de reais. Dono de clube, de time de futebol. E, atenção, vamos passar a cestinha. Nesse momento, eu convoco o estado de Goiás para me ajudar a fazer uma campanha para ajudar os coitados dos empresários das empresas. Me poupem, vamos criar vergonha, pelo amor de Deus. Tá, me dá o seu dinheiro aqui, não cai, não. Esse povo não merece, não. Vou guardar meu dinheiro aqui. Sabe por quê? Porque não melhora a qualidade. Esse pessoal quer 70 milhões de reais do nosso imposto. Dinheiro que poderia estar servindo para aumentar o número de UTIs. Dinheiro que poderia estar servindo para muita coisa. Mas não, o nosso imposto das prefeituras e estado vão ter que bancar as empresas de ônibus. Agora, peraí. Ah, me poupem, né? Em nota, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos informou que o papel dela nesse processo será exclusivamente de receber os recursos depositados e repassá-los às concessionárias. E que a prestação de contas será direcionada à justiça e auditada pelo estado e pelo município.